A gente começa o BG de hoje falando de trânsito aqui na região e de transtornos. Uma queda de barreira na Serra do Rio do Rastro deixou o trânsito em meia pista na SC390. E essa não foi a única ocorrência da segunda-feira. A repórter Carol Carvalho agora nos traz mais informações. Uma nova queda de barreira foi registrada nas últimas horas na Serra do Rio do Rastro. Aliás, nessa última segunda-feira, um dia de tempo fechado e de chuva, muitos transtornos foram registrados no trânsito da Serra e motoristas tiveram que ter bastante paciência e esperar por horas para trafegar na rodovia, na SC390. À tarde, uma árvore caiu, ocasionando um bloqueio de pelo menos meia pista da rodovia. A árvore foi retirada, a Polícia Militar Rodoviária e a própria Secretaria de Infraestrutura atuam nesses casos. Quando era por volta das 5h30 da tarde, houve uma queda de barreira, também deixando o trânsito bloqueado. Era só quase 10h da noite quando, de fato, a limpeza foi feita e a remoção completa. Só que, nesse horário, um caminhão que resolveu passar pela serra acabou ficando quebrado, quebrou em uma das curvas. A serra tem curvas bem fechadas, né? O que acabou completamente danificando o trânsito e fechando o trânsito para motoristas que precisavam subir ou descer a rodovia. Isso era por volta das 10h da noite e era quase meia-noite quando um guincho que foi chamado pela polícia e pela Secretaria de Infraestrutura chegou ao local e conseguiu, de fato, remover esse caminhão que passava por problemas mecânicos. Então, somente ontem, segunda-feira, três vezes a serra ficou bloqueada. Uma por queda de uma árvore e outra por queda de barreira e outra, então, por um caminhão que acabou quebrando. Nenhuma dessas ocorrências foi registrada em um daqueles 25 pontos onde a Secretaria de Infraestrutura e a própria Defesa Civil já tinham feito uma revitalização, uma contenção de encostas para evitar deslizamentos e desmoronamentos. Aqueles pontos foram escolhidos por serem uns que aconteciam, né? Quedas frequentes de barreira, mas agora outros pontos também estão sendo danificados até por conta da grande chuva que a gente tem aí correndo nos últimos dias. Além dessas três ocorrências que aconteceram ontem, o fim de semana já tinha começado conturbado porque na quinta-feira à noite já tinha acontecido uma queda de barreira, uma pedra de média, o porte caiu. Por sorte, ninguém ficou ferido, não atingiu nenhum veículo, mas já é a quarta vez que a serra fica bloqueada desde quinta-feira por conta de problemas de queda de barreira e também desse caminhão que acabou quebrando na noite de ontem. Agora o trânsito segue liberado, quem precisa passar por ali pode passar de maneira tranquila. Voltamos ao estúdio.